Opa! Pão! RORORORORORORO Pai近了 Pong! 好棒喔 謝謝呢 Pai近了掰掰 高空回掰掰 高空回掰掰 太空人掰掰喔 Dark está aqui Fechou, fio. Fechou! Você diz o detalhe, só de novo ensambiando. Fechou! 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 estandめて para o nosso cellphone. E a unha peleada? Oишa. Ele vai caer o nosso corpo. Nós vamos lá! Ele está em um aeróbil, não é? Eu estou em um aeróbil. Eu estou em um aeróbil. Ele está em um aeróbil. Não está em água, não é? Outro! Outro. Outro! 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 uma lислã! Ui pockets. Ui ganz, um r71. Não tem problema O que é que é que é? Não tem problema É, eu estou comendo! Então esse é o que? O que? O que? Você diz o que? O que é? O que é o que? O que é o que? O que é? O que é? O que é? Deu. Você não tem um comentário? Ou não tem um comentário? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? Um... 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 Um título de 3 horas. Sim! Esqucuta você quer dizer a história? Você quer dizer o gordo? sim você está fechando isso ela me diz disse tên ok você está eu só queria